Olha a curiosidade, qual a origem da palavra Hollywood? É aquele letreiro que é histórico dos filmes lá do grande palco dos cinemas mundiais. Olha aqui que legal como é que é. O letreiro lá em 1930 alguma coisa quando foi feito, e é da má matéria da BBC nos Brasil. A surpreendente origem do letreiro de Hollywood que completa 100 anos e não tem nada a ver com cinema. Ah, muito legal. Então, continua... Opa, aí, aí, ficou agora, ficou ótimo. Vamos ler então essa matéria, essa matéria reativa da BBC nos Brasil. E vem de fora, olha lá, Lady Ventas, correspondente da BBC Mundo em Los Angeles. Lady Ventas, vamos ler então. Essa é a história de um ícone acidental. Olha como começa. Diferente da Estátua da Liberdade, do Monte Rushmore ou de outros monumentos americanos. O letreiro de Hollywood, emblema inigualável de Los Angeles, imagem mais procurada pelos turistas, onipresente em bonés, canecas e camisetas, não nasceu para se tornar um símbolo de nada. Quando, em 8 de dezembro de 1923, as 40 mil lâmpadas que adornavam começaram a iluminá-lo em segmentos alternadamente, o que os habitantes puderam realmente ler na encosta do Monte Lee foi Hollywoodland. Hollywoodland, Hollywoodland. Olha, olha lá, essa é a primeira imagem, olha que legal como era. É uma foto da época. Assim estava a placa no dia de sua inauguração, iluminada por 40 mil lâmpadas. Vamos ver de novo. Para quem não se acompanha por e mais, para quem não acompanha por e mais, procure Domingo. Domingo.com, lá vai ter nossas redes. E lá você vai poder comprar nossos produtos, olhar nossos livros na Amazon e tudo mais. Ver outros programas, outros também, outras situações que nós também colocamos. Vamos lá. Para a leitura. Periguido aos poucos, passos da área que há 5 anos obrigou a gigante produção Júlio César, com Chiron Power, como brutos, 500 dançarinos, 5 mil figurantes, elefantes e camilos, também nada teve a ver com a indústria com a qual compartilha este nome. Era um outdoor simples, embora enorme, uma vocação muito mais terrena, a de vender casas. Marketing. A ideia era que o letreiro fosse grande, muito grande, tanto que qualquer pessoa que se aproximasse pelo Will's Fair Boulevard, que leva em linha reta ao mar, mesmo que quisesse a quilômetros de distância, poderia lê-lo claramente. Olha mais uma imagem. Foi isso que os incorporadores imobiliários Tracy Schultz e Sidney Woodruff, encomendaram ao proprietário da empresa de sinalização Crescent Thomas Fisk Wolf. Eles tinham um projeto imobiliário para promover um eclético empreendimento semi-luxuoso nas colinas do bairro conhecido como Hollywood, financiado por alguns dos empresários mais poderosos da época, os magnatas da ferrovia Eli Clark e Moses Sherman e o proprietário poderoso do jornal Los Angeles Time, Harry Chandler. Hollywoodland, o nome dado a esse grupo de casas em quatro estilos específicos. Tudor, um inglês medieval, francês normando, mediterrâneo e colonial espanhol, digno de uma história ambientada no velho mundo, apresentado como o reino da alegria e da saúde. Olha, uma mulher fazendo a propaganda. Que coisa maravilhosa essa leitura de hoje, a história, com fotos e dados. Um local longe do turbilhão da existência humana, a conquista suprema da construção comunitária, o ambiente ideal para proteger a sua família e garantir a sua felicidade. Como uma casa construída acima do fumo, do nevoeiro e das condições atmosféricas impuras. Estes foram os termos destacados semana após semana pelos anúncios publicados no Elioark Times, como afirma em seu livro The Hollywood Scene, Fantasy and Reality in America Icon, o letreiro de Hollywood, fantasia e realidade de um ícone americano em tradução livre, o professor e estudante universitário e historiador cultural Leo Brandi. E, nessa altura, Los Angeles era uma metrópole com mais de meio milhão de habitantes e 106 mil veículos registrados, um número que, segundo a Administração Ferroviária Federal, a FHWA, para passaria a 800 mil até no final da década. A indústria cinematográfica, com um sistema de grandes estúdios que se espalhava pela cidade, a cidade gerava, juntamente com estúdios localizados em outras áreas e partes do país. 80% da produção cinematográfica mundial teria seu epicentro em Hollywood. Quem quisesse fugir de tudo isso encontraria um oásis em Hollywoodland. Esse foi o eixo de estratégia para promover a urbanização e o letreiro luminoso no topo do cânion. Fishwood foi a última das suas peças, disse o professor Brandi da BBC Mundo, serviço espanhol da BBC, com trator e mulas. O desenho original foi obra do jovem publicitário John D. Roche ou surgiu antes de uma interpretação errada de um esboço seu incluído em um dos primeiros folhetes promocionais. Foi o que ele próprio, no seu 80º aniversário, 54 anos depois, e o obituário que o New York Times lhe dedicou em 22 de novembro de 1978, descreveu como o criador do monumento, embora haja quem duvidasse dessa vez. Seja como for, optou-se por modernizá-lo com uma tipografia sem serifa, muito distante das formas sinuosas do estilo arte do voal. E, embora não haja notícias na imprensa que contém aquelas três letras medindo 15 metros de altura por 99 metros de largura, foram colocadas na lateral do Beachwood Canyon. Pelas fotos, você pode imaginar que foi uma façanha e tanto. Primeiro, tiveram que tirar a vegetação e abrir um caminho de terra por onde um trator pudesse transportar o material. Inclusive, os postes de 18 metros que serviriam de apoio. Olha o tamanho que é esse letreiro. Não é brincadeira. Só os postes. Olha, como o último trecho de cerca de 70 metros era muito íngreme, o transporte teve que ser feito com animais de carga. Abre aspas. Trabalhadores mexicanos fixavam cada letra em postes telefônicos levados ao local por mulos, completando em 60 dias tarefas que custaram 21 mil dólares, o equivalente a 250 mil dólares hoje, ou 1,2 milhão de reais, escreve Brown, professor da Universidade do Sul do Califórnio, em seu livro. Embora tenha sido inaugurado e iluminado em dezembro, o letreiro contemplava a cidade de cima a meses, e talvez, em parte, graças a isso, até setembro já haviam sido vendidas casas em Hollywoodland por um valor total de 1,5 milhão de dólares, o equivalente a 16 milhões de reais hoje, ou 70 milhões de reais hoje. Olha como foi bem. As vendas continuaram a aumentar. Propaganda a emblema. Embora o letreiro de Hollywood inicialmente não passasse de uma enorme propaganda ao longo do Começou a Permiar, a permear o imaginário popular. Episódios trágicos ajudaram nisso, como o suicídio em 1932 da jovem Peggy Whistlet, que a mídia anunciou como uma das atrizes atormentadas por sua carreira. Ele tirou a vida pulando do H, tinha apenas 24 anos. Não importa quais foram as motivações, ela pode ter sido a primeira a compreender dele como um símbolo e a torná-lo uma parte drasticamente explícita da sua biografia, diz Blaine, ao seu trabalho. Olha o tamanho. O que mais contribuiu para tornar o letreiro um emblema foi uma aparição em filmes como Terremoto, 1974, O Dia dos Gafanhotos, 1975, ou Superman, o filme, 1978, que não podemos esquecer como a pop art ajudou a refrescar as imagens. Em particular, Edil Rucha, que desde 1967 incluiu o letreiro em suas pinturas, desenhos e gravura. Embora a realidade do letreiro fosse que, depois de anos e pouco ou quase nenhuma manutenção, ele estava desmoronando. Declínio e ressurgimento. Na década de 1940, a placa passou para as mãos da Prefeitura, que se encarregou de consertar o maltratado H e retirar as últimas partes das letras, mas quando o Conselho do Patrimônio Cultural de Los Angeles declarou o Monumento Oficial nº 111, em 1973, a letra O tinha rolado colina abaixo, faltava apenas o T, e alguém ateu o fogo na base do L. No final daquela década, a Câmara de Comércio de Hollywood entendeu que a placa exigia uma reconstrução completa, estimada em um quarto de bilhão de dólares. Alguns dos maiores nomes da cidade ajudaram. Em 1978, Hug Hefner, fundador da revista Playboy, ajudou uma festa de galo em sua mansão para beneficiar o letreiro de Hollywood. Foi um sucesso retumbante. Ele mesmo pagou o Y, entre outros cursos, e o músculo de rock Alice Cooper contribuiu com 27.717 dólares para um U.O. Todas as cartas encontraram patrocinador e foram substituídas por outras feitas de vigias de aço, vigas de aço e chapas de ferro conrugado, esmaltando o branco e foram fixadas no solo com cimento armado. Agora nunca mais cai. A obra foi concluída em menos de três meses e custou cerca de 250 mil dólares, o atual 1,2 bilhão de dólares. Mas a placa também sofreu outros tipos de alterações ao longo de sua história. Tipo, do yourself, faça você mesmo. Por exemplo, quando em janeiro de 1976 acordou transformado em Hollywood num jogo de palavras para celebrar a descriminalização da maconha. Weed, em inglês, significa erva. Ou quando alguém cobriu o segundo L transformando-o temporariamente em Hollywood por ocasião da visita do Papa João Paulo II em que Holly, em inglês, significa sagrado. Para evitar esses e outros tipos de alternações, o letreiro hoje está secado por rame farfado, câmeras de vigilância e sensores de movimento. Tudo isso confirma seu status de ícone. Provável. Diferente de outros ícones americanos, o letreiro de Hollywood concentra-se nos nossos sonhos na nossa vida anterior. Enquanto os outros monumentos estão ancorados numa época específica nos eventos nacionais que se celebram, este cartaz flutuou acima do seu ambiente e as circunstâncias abertas à interpretação individual, afirma o professor Branden. Nesse sentido, ele gosta de compará-lo à Torre Eiffel, não também considerado efêmera, mas que se tornou o monumento mais ícone, icônico, icônico, se pareça. Abre aspas, gente. De qualquer forma, o letreiro é um ícone estranho por qualquer definição. Continua Branden. Não é uma imagem que lembra ou remete a algo chamado Hollywood, mas é o próprio nome. E no entanto, as pessoas que em todo o mundo reconhecem-nos como como o símbolo de que quer Hollywood significa toda a ambiguidade que significa. Olha, eu acho magnífico a história do símbolo do letreiro, o famoso letreiro de Hollywood.